Adiós! Volta a metade, valeu! Cedo no meu coração! Estou muito feliz com a minha chegada. Tive uma recepção diferente de vários clubes que eu passei. Desde o momento em que a gente acertou a minha vinda até o dia em que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, tanto pelo Roger, pelo João, pelo Henrico, pela diretoria e pela comissão. E pelos atletas. Então, isso faz bem para a gente. A gente fica mais à vontade e confiante que está em um lugar bom para poder fazer um grande trabalho. Então, o Coelho é um cara que, acredito que todo mundo que está aqui viu ele jogar. Então, a gente tem ele primeiramente como um ídolo. E é muito bom poder trabalhar com uma pessoa que a gente admirava. É um cara que é extremamente dedicado. Procura tirar o melhor de cada um a cada treino. É um cara que se dedica ao máximo e pede isso e cobra isso dos atletas. Então, tem sido muito bom porque a gente vê a evolução de cada um dia a dia. Tanto na parte física quanto na parte mental. Que ele deixa bem claro que é muito importante isso. A preparação está sendo boa. Acho que, apesar do pouco tempo que a gente tem, foi um intervalo curto de competições aqui para a Inter. E acredito que para todos os clubes que vão disputar a Série D. Mudaram algumas peças, chegaram outras. Mas, com certeza, a Inter está montando um time muito forte. A gente está se preparando bem e vamos chegar muito forte para a estreia. E, se Deus quiser, já arrancar com o pé direito. Cara, eu sou um cara extremamente dedicado, extremamente profissional. Daqui que vem o meu ganha-pão. É aqui que eu sustento a minha família. Então, você pode esperar uma pessoa muito comprometida com o trabalho, com o que for pedido. E um cara que vai estar sempre disposto a ajudar, independente do que aconteça. É aí, vamos lá!